Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa vigésima, primeira reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de três diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da vigésima reunião, os diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da vigésima reunião pública ordinária da diretoria e solicito ao secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e achando o bloco. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens 6, 7, 8, 23 e 31 foram retirados de pauta. Informo também que há um pedido de destaque para o item 27 e, conforme é de praxe, passo a chamar o conjunto dos itens de 10 a 32, exceto os itens 23, 27 e 31, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo também que o inteiro teor do relator, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 10 de junho de 2016. Então, Dax, tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto à votação, o bloco compreendia dos itens 10 a 32, exceto os itens 23 e 31 por retirada de pauta, e o 27 que foi destacado em votação. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Próximo item.